Música 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 Vem, vai abrir ação casa minha vida Vamos fazer a missão Hoje é um dia só A caminha de onde Eu preso te ma ago Música Vem, 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 abre, abre o chão Graça-se a luta, meu tempo tem coração Hoje é um dia de sol A alegria de novo, é só de meu caramão A alegria de novo, é só de meu caramão Vem, 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 abre, abre o chão Se cabra pra virar, vão, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amém. 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 Amém.